Eu aposto que você tá me escutando aí de cima Eu estava aqui, olhando pro céu Vendo estrelas que me fazem lembrar de você Mas toda vez que aqui fora eu sento Sinto me tocar com o vento E acho até que pode me ouvir Não sei a distância que separa a gente Com o passar do tempo é que a gente entende Que o amanhã não nos pertence não Oh, não E nesse presente só queria dizer que eu te amo Será que tá me escutando? Manda um sinal pra mim aí do céu Eu sei que me escuta em algum lugar longe daqui Dentro do meu peito posso te sentir Que saudades de você Eu sei que me escuta em algum lugar longe daqui Dentro do meu peito posso te sentir Que saudades de você Que saudades de você Um anjo Eu estava aqui Olhando pro céu Vendo estrelas que me fazem lembrar de você Mas toda vez que aqui fora eu sento Sinto me tocar com o vento E acho até que pode me ouvir Não sei a distância que separa a gente Com o passar do tempo é que a gente entende Que o amanhã não nos pertence não Oh, não E nesse presente só queria dizer que eu te amo Será que tá me escutando? Manda um sinal pra mim aí do céu Eu sei que me escuta em algum lugar longe daqui Dentro do meu peito posso te sentir Que saudades de você Eu sei que me escuta em algum lugar longe daqui Dentro do meu peito posso te sentir Que saudades de você Que saudades de você Que saudades de você Um anjo Um anjo Um anjo